Olá, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento econômico e social da indústria goiana, o Sistema FIEG apresenta suas principais atividades. Acompanhe agora os principais acontecimentos do Sistema FIEG no mês de março. O presidente da FIEG, Pedro Alves, recebeu na Casa da Indústria o embaixador da Bélgica no Brasil, Josef Smets, para tratar de assuntos comerciais. O emissário visitou Goiânia para propor participação goiana em missões empresariais entre Bélgica e Brasil em setembro. O ministro da Secretaria da Micro e Pequena Empresa do Governo Federal, Guilherme Afifi Domingos, e o governador Marconi Perillo lançaram em Goiânia o programa Bem Mais Simples Brasil e o registro e licenciamento de empresas. A cerimônia no Palácio Pedro Ludovico Teixeira contou com a presença dos governadores de São Paulo, Geraldo Alckmin, do Paraná, Beto Richa, de Mato Grosso, Pedro Taques e de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja. O presidente da FIEG, Pedro Alves, participou de toda a solenidade. O programa tem como objetivo promover a baixa simplificada para fechamento e legalização de empresas e negócios. O presidente da FIEG Regional Anápolis, Wilson de Oliveira, e o superintendente do Porto Seco Centro-Oeste, Edson Tavares, se reuniram com representantes do Grupo Vale a Negócios e Investimentos. A empresa que atua na área de consultoria em negócios e investimentos apontou o interesse de grupos chineses em conhecer o potencial de logística e da indústria farmacêutica da região, o que poderá resultar em intercâmbios de negócios para a realização de joint ventures. O presidente da FIEG, Pedro Alves de Oliveira, prestigiou a cerimônia de posse da nova diretoria da Associação de Jovens Empreendedores e Empresários de Goiás, presidida agora por Cledistônio de Moura Júnior. No mesmo dia, o presidente recebeu em seu gabinete na Casa da Indústria parte dessa nova diretoria, junto com o presidente da Confederação Nacional de Jovens Empresários, Fernando Milagre, e o presidente da FIEG Jovem, Leandro Almeida, na pauta do encontro, projetos e parcerias com foco no empreendedorismo. A Casa da Indústria sediou o seminário Holanda-Goiás, Desenvolvendo Parcerias, que contou com presença do embaixador do Reino dos Países Baixos, Holanda, Han Petters, e de empresários holandeses. O objetivo foi apresentar novas oportunidades de negócios bilaterais com Goiás. A realização do evento do Governo de Goiás, em parceria com a Embaixada dos Países Baixos no Brasil, teve apoio da FIEG por meio de seu Conselho Temático de Comércio Exterior e do Centro Internacional de Negócios. Com o objetivo de levantar dados, identificar as responsabilidades e buscar possíveis soluções para os problemas dos distritos industriais de Aparecida de Goiânia, a FIEG se reuniu com os presidentes dos distritos e empresários da região. O encontro integra a Estratégia de Elaboração do Estudo da Federação sobre Polos Industriais. O SEBRAE, em parceria com o Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Anápolis, SICMA, lançou o Projeto de Desenvolvimento da Construção Civil, Marmorarias e Prémoldados. A iniciativa visa oferecer ferramentas para que as empresas possam ampliar o volume de negócios, fortalecendo a cadeia produtiva. O presidente do SICMA, Álvaro Otávio Dantas Maia, fez a abertura da reunião e destacou a importância da adesão ao programa. A Casa da Indústria sediou, no início de março, um encontro de gerações. Presidente do Grupo José Alves, José Alves Filho, Falou a jovens empreendedores e empresários sobre governança familiar e corporativa, na palestra Pai Rico, Filho Nobre, Neto Pobre. O evento foi realizado pelo Conselho Temático FIEG Jovem. Uma comitiva do SICMA, liderada pelo presidente Álvaro Otávio Dantas Maia, participou em Brasília da reunião do Conselho Administrativo da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Na ocasião, foi realizado o evento Brasil Eficiente, que reuniu cerca de 100 parlamentares, entre deputados e senadores, para a apresentação das principais propostas e demandas da indústria da construção e do mercado imobiliário do país. O presidente da FIEG, Pedro Alves, recebeu na Casa da Indústria a visita do ex-prefeito Nyon Albernaz, acompanhado da diretora de Administração e Finanças do SEBRAE Goiás, Luciana Albernaz, sua filha, e do diretor regional do SENAI, Paulo Vargas. O superintendente e o vice-presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE Goiás, Igor Montenegro e o Biratan Lopes, participaram de um encontro com os presidentes dos sindicatos das indústrias abrigados na FIEG Regional Anápolis. Durante a reunião, eles expuseram as metas de trabalho da entidade, que contemplam a ampliação das ações voltadas para a indústria. Goiás marcou presença na solenidade de lançamento da Agenda Legislativa 2015 em Brasília, na sede da CNI. A comitiva goiana foi composta pelo presidente da FIEG, Pedro Alves, pelo vice-presidente Wilson de Oliveira e pelos presidentes de sindicatos, Célio Eustáquio, Eribaldo Egídio e Marçal Henrique Soares. Os trabalhos foram dirigidos pelo também goiano Paulo Afonso Ferreira, que é presidente da Comissão de Assuntos Legislativos. Empresas goianas dos setores de panificação e movelaria estão aperfeiçoando seus produtos e processos de gestão por meio do Procomp, desenvolvido em parceria entre FIEG, CNI e SEBRAE. Para celebrar os resultados positivos alcançados, Sindimóveis e Sindipão promoveram encontros para os participantes, com palestras e apresentação do balanço das atividades do programa em cada setor. O Centro Internacional de Negócios e Conselho Temático de Comércio Exterior da FIEG promoveram o curso Como Estruturar um Departamento de Comércio Exterior, ministrado pelo especialista Luiz Roberto Oliveira. A Câmara da Indústria da Construção da FIEG realizou visita técnica ao Laboratório da UFG, estabelecido no Centro Regional para o Desenvolvimento Tecnológico do Campus Samambaia. O Núcleo de Inovação de Goiás da FIEG e a Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação da UFG realizaram o Workshop 10 Anos da Lei de Inovação e a Gestão de Núcleos de Inovação Tecnológica. O evento contou com palestras e uma mesa redonda, além de dois treinamentos, um sobre a gestão de núcleos de inovação tecnológica e outro sobre contratos de tecnologia. Trabalhadores da Brasal e Corporações de Goiânia receberam certificados de conclusão de alfabetização desenvolvida em escola montada no próprio canteiro de obras no Jardim Goiás. A iniciativa, que contribui para diminuir o índice de analfabetismo e a baixa escolaridade na construção civil, é realizada em parceria com o SESI Jardim Planalto por meio do Programa Educação de Jovens e Adultos. Novo Programa de Informações Trabalhistas proposto pelo Governo Federal, previsto para vigorar em 2016 o E-Social, foi discutido durante fórum promovido pelo SESI e pela FIEG. O evento contou com palestra do economista Rafael Ernesto Kienk-Busch, especialista em relações do trabalho da CNI. Alunos do SESI Goiás foram destaque no Torneio Nacional de Robótica realizado em Brasília. A equipe SESI Canaan Robots ficou entre os oito times campeões e se classificou para a fase internacional da competição. Já a equipe Lego da Justiça do SESI Planalto conquistou o troféu Inspiração em uma das categorias em disputa. Com participação de 200 atletas, começou em março a vigésima edição da Copa SESI. Os competidores irão disputar torneios durante todo o ano nas modalidades de futsal, natação e voleibol. Os vencedores serão conhecidos na tradicional festa do atleta que o SESI promove em dezembro. A indústria Serradinho Bioenergia formou sua primeira turma de EJA em parceria com a unidade SESI Senai Rio Verde e a Prefeitura de Chapadão do Céu, no sudoeste goiano. Os oito formandos receberam certificados de conclusão do ensino médio na Câmara Municipal da cidade. Treze alunos de EJA, da Consciente Construtora de Goiânia, receberam certificados durante formatura realizada na obra MUND no Setor Marista. O programa, em parceria com o SESI Planalto, possibilitará aos formandos oportunidade de continuidade dos estudos, oferecendo agora o ensino médio. Durante dois anos, a Faculdade Senai Ítalo Bolonha ministrou série de cursos na área de metal mecânica para colaboradores da Unilever. Desenvolvida para atender à demanda específica da empresa, a iniciativa promoveu a capacitação dos funcionários para a realização de pequenos serviços de manutenção nos equipamentos. Goiás conquistou a vice-liderança no Sistema de Avaliação Regras de Desempenho Ciclo 2014, realizado anualmente pelo Senai Nacional. O Regional Goiano alcançou destaque em seis dos oito indicadores avaliados, como Ocupação de Egressos da Habilitação Técnica e Sustentabilidade em Educação Profissional e Serviços Técnicos e Tecnológicos. Com o resultado, recebeu um prêmio de R$ 400 mil para investir em infraestrutura e desenvolvimento de pessoal. A Coordenação de Projetos Especiais do Senai e a Coordenação Técnica da FIEG trabalharam em conjunto para realizar o curso Capacitação em Cooperação Internacional. A iniciativa é da CNI, por meio da Rede de Atuação Internacional do Sistema Indústria e da Rede Brasileira dos Centros Internacionais de Negócios. A Faculdade Senai Universitário realizou solenidade de formatura das graduações tecnológicas em redes de computadores e de análise e desenvolvimento de sistemas. O IEL Goiás assinou o contrato com o IEL Núcleo Central para prestação de serviços na customização do Sistema Nacional de Estágio. Por meio do contrato, o sistema será disponibilizado para atender o campo de estágio de todas as unidades da Petrobras no Brasil. Em Minasul, Norte Goiano, o IEL assinou o convênio de estágio com o prefeito Maurides Nascimento para disponibilizar 150 oportunidades de vivência prática a estudantes do município. O gerente da unidade do IEL em Anápolis, Fernando Nunes, representou o Instituto na assinatura do convênio. Já em Cristalina, o prefeito Luiz Carlos Atier ratificou o convênio com o IEL, mantendo abertas mais de 100 vagas de estágio. Equipes do IEL e do Senai, parceiros no desenvolvimento operacional do projeto Aprendiz, ministraram em Anápolis a capacitação sobre a lei da aprendizagem. Três turmas de aprendizes estão em andamento numa fase piloto do projeto no município. Durante o encontro, a jovem Caroline da Silva, uma das participantes, deu depoimento destacando a importância do projeto Aprendiz para sua inserção no mercado de trabalho. A experiência do projeto Aprendiz IEL e Senai também foi relatada no encontro de planejamento estratégico integrado em Brasília. O IEL Goiás recebeu empresas e instituições de ensino para apresentar a nova metodologia do Prêmio IEL de Estágio 2015, que incorpora nova sistemática de avaliação, premiações e nova marca definidas em âmbito nacional. A prefeita de São Miguel do Araguaia, Adailza Alves de Souza, participou do evento para conhecer a metodologia do Prêmio, com a intenção de sensibilizar os estudantes do município a participar. As informações sobre o Prêmio estão no site www.ielgo.com.br barra prêmio. Com festa temática, o IEL Goiás comemorou os 45 anos de atuação no Estado, reunindo a diretoria, conselheiros, funcionários e convidados. Ao longo desses anos, a história do Instituto é de grandes conquistas expressas em números, abertura de unidades no interior de Goiás, fortalecimento da gestão das organizações, além da elaboração de projetos e programas específicos, inovação em serviços e desenvolvimento de sistemas integrados, como o portal Site do Estágio. No Dia Mundial da Eficiência Energética, o ICQ Brasil realizou um encontro com o objetivo de incentivar o consumo sustentável de energia, atrelado à diminuição de custos, por meio de medidas que propiciem menores gastos e uma relação mais harmoniosa com o meio ambiente. O evento contou com a parceria do SENAI, IEL, FIEG, Eletrobras e SEBRAE. No mês de março, o ICQ Brasil certificou a Infraero, empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária, em Juazeiro do Norte e em João Pessoa. No escopo, gestão da infraestrutura e serviços de navegação aérea para as atividades de pouso e decolagem de aeronaves. As ações que você viu agora são resultados de um esforço coletivo das instituições do Sistema FIEG e as diversas parcerias realizadas. Agradecemos a todos e até a próxima! Este vídeo está disponível no site www.sistemafieg.org.br www.sistemafieg.org.br